Eduardo, duas por favor, vou aproveitar, porque tem a ver com o assunto. Primeiro sobre o Borja, um jogador que você teve nas mãos trabalhando com ele. A gente percebe que o Kuga está tendo a mesma dificuldade para ele engrenar e agradar o torcedor, um valor muito alto de negociação. Nós vimos pouco o Borja no ano passado, ele deixou uma boa impressão na Libertadores, mas a gente viu muito pouco dele jogando. E você teve contato com ele, se você confia realmente que ele vai estourar e vai excluir, e vai ser o sucessor realmente de um estilo diferente do Gabriel Jesus no time do Palmeiras. E uma outra, você falou aí de cobranças internas, a Crefiz, o casal Lamáquia, são conselheiros do clube agora. Se de alguma forma você sentiu uma certa pressão, já que eles convivem no dia a dia do futebol, de alguma forma, ou estão nos jogos junto com a diretoria, ou estão em alguns treinamentos, até gravando vídeos para a empresa, de alguma forma você sentiu essa pressão também, em virtude de tudo que faz o patrocinador no time do Palmeiras, Eduardo. Olha, quanto ao Borja, e até o exemplo do próprio Guerra que chegou, o jogador colombiano, ele vem do futebol lá na Colômbia, que ele joga 50 partidas no ano. Dessas 50 partidas, eles têm aí 25 partidas competitivas, de altíssimo nível, que é a Libertadores e os clássicos regionais, as finais. Então eles têm 25 partidas competitivas. Ele chega para um Brasil onde de 80 partidas, lá joga 50, que joga 80, 60 são competitivas, ou 70 são competitivos. Nós fizemos uma sequência. Um de nós ganhamos de 1x0 do Jorge Wilsterman, depois enfrentamos um São Paulo no domingo. Desculpa, nós empatamos um a um com o Tucumã, na Argentina com um a menos, numa quarta-feira. Num domingo nós enfrentamos um São Paulo. Na quarta nós jogamos com o Jorge Wilsterman e no domingo nós enfrentamos o Santos. Acho que um dos maiores jogos do ano até o momento aí. Então essa sequência, para esses caras que vêm de fora é difícil. É isso que a gente não consegue entender. Eles vêm, é pesado para eles. Eles não estão acostumados a isso. O próprio você pega Real Madrid e Barcelona. O Real Madrid perdeu o Barcelona de 3x2. Crise. No próximo jogo pega o Elbar, pega o Osasuna. Aí ganha de 4x0, está arrumado. Aqui não. Aqui você sai do campeonato brasileiro, um exemplo. Você sai do Corinthians, você pega o Flamengo. Você sai do Flamengo, você pega um Cruzeiro. Você sai do Cruzeiro, você pega um Sporting em Recife. Esse acúmulo de jogos para esses caras é pesado. Então requer um tempo de adaptação. E o Gué passou por isso, conseguiu passar bem e hoje está no nível bom. E o Borra está passando pelo mesmo momento. Um jogador jovem, que trouxe a família para o Brasil, está se adaptando. Os próprios jogadores brasileiros, quando vão para a Europa, tem muita dificuldade de adaptação. O Gabriel Jesus é o cara que saiu dessa reta. É o cara fora da curva. Mas é um cara que está se adaptando e tem todo o pedigree. Rápido, presença diária, tem uma boa finalização. Ele se adaptar, tem tranquilidade, que vai dar muita alegria para a torcida ainda. José Mabralde. E referente ao pessoal da Crescisa, a Leila, eu estive com ela uma vez. Ela foi fazer um comercial, nós conversamos por cinco minutos, uma pessoa muito simpática. Foi a única vez que eu conversei com ela. Única vez. O Alexandre Matos e o Cícero blindam muito esse vestiário. O presidente mesmo foi quatro vezes o nosso vestiário. Então, essa pressão externa não entra dentro do vestiário. As decisões que foram tomadas, técnicas, foram tomadas por mim e pela comissão técnica. Por mais ninguém. Nunca teve uma pressão de nada para colocar Alde. Isso nunca teve, porque o Alexandre e o Cícero cuidam muito bem disso.